Já faz um tempo que você reclamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixam ver Que Deus tem algo profundo contigo E Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Crê nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Crê nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixam ver Que Deus tem algo profundo contigo E Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Crê nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O seu inimigo não vai entender Crê nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Crê nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Crê nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O seu inimigo não vai entender Crê nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo 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 Eu sei o que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Crê nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O seu inimigo não vai entender Tchau, tchau.